Olá meus leiteiros lindos, aqui é a Esther de Livros de Romance e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um dos meus romances favoritos dessa autora que eu amo, que é a Bia Sete Finalmente temos Senhorita Aurora em versão impressa e ai que delícia que foi ler esse livro de novo eu já fiz a resenha dele em ebook aqui, vou deixar o quadrinho por algum lugar aqui já não sei mais como isso funciona gente, eu fiquei muito tempo fora do Youtube já tô meio que desatualizada de como linkar vídeo aqui mas o jeito que tiver eu vou fazer e eu tava muito ansiosa pra colocar minha mão nesse livro eu tava aqui contando os minutos primeiro porque eu gosto muito da Babi, como vocês já sabem ela é uma autora que além de eu gostar muito da escrita eu gosto muito dela também como pessoa toda fofa, que reflete no trabalho dela que ela faz com muito carinho então Senhorita Aurora é um livro que fala sobre a Nicole que é uma jovem bailarina e o nosso maravilhoso maestro Daniel Hunter que a gente ama, às vezes odeia e achei muito legal porque tiveram várias diferenças na impressa a história continua a mesma, mas um serviço muito bom de editoração faz toda a diferença eu acho que por trás de todo grande autor existe uma grande editora eu gosto muito do trabalho da Record, do grupo Record, de todos os selos eu fiquei muito feliz quando eu soube que era eles que iriam trazer a vida à Senhorita Aurora porque eles realmente faziam um trabalho muito bom tivemos um problema com a capa na época era pra ser uma outra capa que eu era uma das pessoas que não concordava apesar de não concordar com a forma como as pessoas lidaram com isso até vou abrir um parênteses aqui que é, acho muito ruim quando você não concorda com algo você deplorar, depreciar o trabalho da pessoa acho que foi muito ruim a forma como muitos dos fãs expressaram isso por mais que você não estivesse contente tem N formas de você fazer isso e aí eu queria abrir esse parênteses aqui pra falar que é muito importante você apoiar o trabalho do autor que você gosta e você apoiá-lo com respeito existem críticas construtivas que são legais e existem críticas que são realmente pra detonar isso em tudo na nossa vida e eu espero do fundo do meu coração que vocês sejam leitores e pessoas que apostem em críticas construtivas a primeira capa era rosa realmente acho que não tinha muito a ver com o mood do livro mas a editora escutou isso ouviu o pessoal que nem sempre foi muito educado mas escutou as pessoas que estavam ali tentando realmente fazer com que o livro fosse um trabalho incrível então essa é a mesma capa do... com algumas diferençazinhas mas a imagem é a mesma do ebook só que aí tem esses tons de roxo que eu não sei como era do ebook, tá gente? porque como eu li no Kindle eu não sei se em iPad outra coisa se ele era colorido o meu era preto e branco, né? e... então tem essa capa muito legal eu gostei bastante eu gosto muito mesmo do trabalho da Record eu acho que eles fazem uma fotinha da Babi aqui, ó gosto muito do trabalho de editoração deles então, muito legal o tamanho das letras o tipo de papel então ver Senhorita Aurora tomar a versão impressa foi muito legal pra quem nunca ouviu falar da história a história conta a história de uma bailarina a Nicole Alves que é uma bailarina que mora no Rio de Janeiro e depois de anos de prática e muito esforço eu nem imagino, gente, como é a vida de esforço de uma bailarina sempre achei lindo eu gosto muito de bailarinas meu sonho meio que de criança, sabe? que não fez eu queria fazer balé na época nem dava pra fazer por ele motivos mas eu acho lindo bailarina adoro tudo relacionado eu adoro filme, livros, séries as bailarinas do Degas que é um pintor adoro bailarinas acho lindo, maravilhoso e a Nicole é uma bailarina que depois de muito esforço é escolhida pra ir pra um dos maiores balés do mundo ela vai pra Europa e ela vai aos pouquinhos construindo esse sonho a Nicole, ela não é tão sonhadora assim de tipo romântica, essas coisas ela é mais prática e ela nunca se apaixonou então ela não tem essa doideira da paixão não sei o que e até que ela conhece Daniel Hunter ela é escolhida pra interpretar a Princesa Aurora no Balé da Bela Adormecida é uma super honra pra ela porque ela é uma bailarina super nova então ela é escolhida pra um papel principal num corpo de balé super famoso é um grande passo na carreira dela só que no meio disso existe o maestro Daniel Hunter que é super ranzinza super duro e que dificulta a vida de todo mundo e o caminho deles acaba se cruzando em N momentos e a gente vai descobrindo o outro lado do Daniel o outro lado da Nicole olha, os dois acabam amadurecendo juntos e é um romance super fofinho é inspirado em A Bela e a Fera mas vocês não vão ver tanta coisa assim da Bela e a Fera é realmente inspirado mas a Babi criou um universo completamente novo eu gostei porque achei que nesse novo nessa nova forma no físico depois da revisão da Record achei que algumas coisas ficaram um pouco mais ainda críveis uma grande marca da Babi é que todos os personagens dela são muito humanos é muito fácil você acreditar que eles existem realmente então eu achei que nesse trabalho da editoração do grupo Record isso ficou ainda mais aparente é meio engraçado mas você mudar uma palavra ou outra um jeito ou outro da frase faz uma diferença gigantesca então é isso não vou me estender muito porque eu já tenho uma resenha mais completa desse livro aqui mas eu queria mostrar pra vocês que agora ele está na versão impressa queria falar do trabalho da Record porque eu achei bem interessante e é isso espero que vocês tenham gostado que vocês vejam outra resenha por aqui que vocês deem uma chance pra conhecer Senhorita Aurora porque é um livro que eu realmente indico muito não só porque eu gosto da autora mas porque eu gosto muito desse livro e se você está curioso pra saber qual é o meu livro favorito eu já falei algumas vezes por aqui é A Promessa da Rosa que a Babi tem uma série que chama Flores da Temporada porque na verdade esse livro ele sai um pouco do estilo da Babi ela é muito mais de romance de época os outros livros que eu conheço dela são de romance de época não todos porque Entre o Amor e o Silêncio também é um romance contemporâneo mas os meus favoritinhos assim são romance de época e A Promessa da Rosa é o primeiro livro da série Flores da Temporada espero que vocês tenham gostado me contem se vocês já leram Senhorita Aurora tiveram alguma experiência com ele se vocês leram e-books se leram ele físico o que vocês acharam o que vocês acham sobre essas mudanças de ler em e-book ler em físico eu gosto muito de ler e-book super sou uma pessoa que defende reader aqui já falei várias vezes que eu era super resistente mas eu acho que é muito gostoso também você ter o livro assim na mão poder ver o... é... colocar a mão nele mesmo cheirar é um... vocês gostam de cheiro de livro? eu amo cheiro de livro, gente tem um cheirinho tão gostoso então você ter o livro na mão é uma experiência diferente mas me contem o que vocês acham você prefere e-book, e-reader, e-book, o livro físico, os dois o que vocês acham? me contem um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.